Pode pá? Pode pular Gustavo Martins Ah, cê é louco Isso é brabo de verdade, hein Representando, representando nas canções Arrasando os corações Esse é o poder que nós põe Mas o amor é só de uma embalada Champanhe em cordão, de ouro rosé E todos querem saber qual é a fonte do poder Porque nossa aparência é tendência a ser seguida Universo sustentado, sonho dourado das bandida Estilo agressivo, elas gostam muito disso O consumo é excessivo, já se tornou um vício Viciou nas minhas canções E foi, foi, foi overdose de emoções Consumo excessivo em alto teor Adrenalina pura e fina E ela viciou Viciou nas minhas canções E foi, foi, foi overdose de emoções Consumo excessivo em alto teor Adrenalina pura e fina E ela viciou Adrenalina pura e fina E ela viciou Gustavo Martins Isso é brabo de verdade Representando, representando nas canções A razão dos corações Esse é o poder que nós põe Mas o amor é só de uma embalada Estilo champanhe em cordão De ouro rosé E todos querem saber qual é a fonte do poder Porque nossa aparência é tendência a ser seguida Universo sustentado, sonho dourado das bandida Estilo agressivo, elas gostam muito disso O consumo é excessivo Já se tornou um vício Viciou nas minhas canções E foi, foi, foi overdose de emoções Consumo excessivo em alto teor Adrenalina pura e fina E ela viciou Viciou nas minhas canções E foi, foi, foi overdose de emoções Consumo excessivo em alto teor Adrenalina pura e fina E ela viciou Adrenalina pura e fina E ela viciou Oh, oh, oh